Olá, começa agora o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. Empresa que leva até você soluções e conhecimento para você adotar aí no seu negócio, viu? A gente vai falar sobre o uso de endectocidas em Rondônia e os benefícios de pulverizar os bovinos contra os parasitas externos. Já pega o papel e a caneta para anotar as dicas. Vaca vazia é um problema na fazenda, mas graças à inseminação artificial em tempo fixo é possível reverter esse quadro. A técnica também permite o uso de estratégias que ajudam a aumentar a taxa de preenche. Veja como. Na estação de monta dos bovinos de corte nada pode dar errado. Por isso o pecuarista precisa ter como aliada uma técnica reprodutiva que traga resultado. Entre as opções com melhor custo-benefício, o destaque é para a IATF, inseminação artificial em tempo fixo. Os benefícios da IATF são vários. Incluem, entre os benefícios, trabalhar com lotes mais padronizados, organiza o trabalho na fazenda, diminui o intervalo entre gestações pelo fato de você conseguir manipular as vacas, fazer com a maior parte das vacas empreando ao mesmo tempo. E isso pode contribuir para você programar os seus partos em momentos que sejam favoráveis na questão de nutrição dos animais. Então, sair dos períodos secos para que você tenha bezerros desmamando mais pesados. Com o uso do sincro ECG, a IATF pode ser ainda mais eficiente. O produto ajuda a melhorar a taxa de preenche entre os animais. Uma das principais estratégias para melhorar essa taxa de preenche na IATF é o uso do ECG no protocolo. Então, ele é um suporte que a gente dá para os animais, principalmente quando a gente pensa em animais que podem estar no maior desafio ao entrar em estação de monta. Quando a gente usa o ECG no protocolo, a gente consegue melhorar essa taxa de preenche e fazer com que esse animal, mesmo num desafio maior, numa condição de anestro, tenha uma taxa de preenche próxima à esperada e à ideal quando a gente trabalha um protocolo de IATF. Além de usar corretamente os produtos, é preciso levar em conta outros fatores para garantir o sucesso da técnica. É importante que a fazenda pense em trabalhar com touros melhoradores no programa de IATF, então trabalhar com sêmenes provados de touros que possam contribuir com o material genético da fazenda. Para que tenha sucesso na IATF, é importante ter uma equipe capacitada, um bom manejo, trabalhar sempre com o manejo racional dos animais. E que a fazenda tenha um suporte técnico de um veterinário que possa recomendar o protocolo de IATF mais adequado para o manejo da fazenda e para o tipo de animal que está sendo utilizado. Hora de sanidade. Em Rondônia, acompanha o manejo de verbifugação na fazenda Iuporão. O rebanho de Rondônia cresceu muito nos últimos anos. O clima e as grandes áreas disponíveis atraem os produtores. A fazenda Iuporão trabalha com a recria dos animais a partir dos oito meses. Criação sustentável com áreas de preservação permanentes. E um pasto farto, reformado constantemente para melhor uso e ocupação do solo. Dessa forma, conseguiram com as mesmas terras dobrar a criação de 2 mil para 4 mil bovinos. Hoje o grande forte da fazenda aqui é pasto. É boi a pasto. Então a pastagem é importante hoje. A gente investe muito em pastagem. Inclusive a gente já reforma e como a gente já começou a reformar, estamos até adubando alguns pastos já. Entendeu? Para ter uma pastagem de boa qualidade. Os bovinos são pesados de tempos em tempos para avaliar como está o ganho de peso. Assim é possível separar em lotes uniformes. Caso algum animal não apresente o desempenho desejado, é descartado. Até porque, senão aquele animal fica ali comendo um bom capim e você não está acompanhando ele bem. Então a gente tira esse animal, chama um veterinário, alguém com a próxima experiência, troca de lugar. Talvez o animal não está bem feliz naquele pasto, assim por diante. Mas não adianta só isso para garantir a engorda do rebanho. É importante agir contra os parasitas internos, invisíveis aos olhos do pecuarista. Eles competem com os animais pelo alimento e causam prejuízos de mais de 7 bilhões de dólares. Para não ter dor de cabeça, a propriedade adotou a endectocida Voz Performa. O Voz Performa é um produto que veio para contemplar a plataforma Voz. A base de príncipe mectina 1%, que é uma molécula nova, indicada na parte de terminação. E é um produto que traz segurança para o produtor, porque ele tem um índice baixo de carência. Ele tem uma baixa carência no abate desses animais. Aplicado o produto, o gerente tem mais segurança para negociar o rebanho e ter o melhor preço da rouba. O que garante maior rentabilidade. Esse era um grande problema que a gente tinha aqui. Eu usava vários produtos aí, mas o período de carência era longo. E de repente eu estou com a boiada quase pronta, mas que aparece uma mosca ou carrapato, que seja, e eu queria fazer um produto e não podia. E hoje esse produto que lançaram agora, ele é muito bom para a gente, porque tem oito dias de carências. Então posso fazer o animal, se eu resolver por um motivo ou outro abater, eu posso estar liberado, entendeu? Então vai ser muito bom para nós. A seguir tem dica de dia de campo no Nordeste e de controle parasitário. Fica aí que eu vou te esperar aqui. Olá, amigo e amiga pecuarista, eu sou o Marcos Bus, médico veterinário aqui do Orfino, membro do Departamento Técnico e vim aqui falar do Master LP. Produto consagrado aí no mercado, um produto único com 4% de vermectina e liberação programada. Produto que tem atuação por quase quatro meses aí no organismo do animal, eliminando os parasitas internos e controlando parasitas externos, como os bernes, como os carrapatos, como as moscas. Está aqui o produto que em tua propriedade, utilizado devidamente, corretamente em determinadas categorias animais, pode melhorar o ganho de peso. E ele melhora o ganho de peso, melhora a produtividade, porque ele elimina esses parasitas que eu acabei de citar. Sem esses parasitas, o animal vai converter melhor os alimentos em carne. Animais de recria, em vacada, vacada que está lá parindo, se você utiliza esse produto, você elimina os parasitas internos e além de melhorar o score corporal dela, além de melhorar o ganho de peso dela, também melhora a produtividade de leite. Você vai desmamar, então, bezerros mais pesados. Vejam, são inúmeros benefícios que o Master pode trazer dentro da tua propriedade. Utilizando de mamana caducando e respeitando o período de carência, você tem aumento dos índices zootécnicos, tanto dos animais de recria como dos animais de engorda, passando, inclusive, pelos animais de cria, passando pelas vacadas. Está aqui o Master LP, nas melhores lojas da sua cidade. O Voz Performa age contra os vermes e auxilia no controle de moscas dos chifres. A base de eprinomectina, o Voz Performa melhora a performance no ganho de peso dos animais na fase de terminação. Em dose única e com apenas oito dias de carência para o abate, a solução garante a segurança alimentar e traz mais rentabilidade para você, produtor. Carrapatos, bernes, moscas dos chifres, bicheiras. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Superion tem formulação pioneira com fipronil e fluazuron. É fácil de aplicar, não causa estresse nos animais e tem ação prolongada contra os parasitas. Disponível agora também na versão 5 litros. Maior, mais econômico e muito preciso. Solução superior é Superion. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Orofino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação, dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendazol. Único no mercado de endetocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes. Além de controlar bernes e carrapatos, Evol, a marca da evolução dos endetocidas. Com a Ractopamina da Orofino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. O Ractosuim, o aditivo nutricional absoluto. O Orofino em Campo está de volta. A nossa parceira agropecuária Vila Rica realiza amanhã o segundo dia de campo da propriedade. Começa a partir das 8h30 na fazenda Vila Rica, que fica em Chechel, Pernambuco. Vão ter palestras sobre o uso de inoculantes em silagem de cana e também ferramentas para aumento de índice de preenheza em gado de corte, além de um shopping de toros e novilhas da agropecuária Vila Rica. O evento tem o patrocínio da Nossa Orofino. Quer participar? Então ligue no telefone DDD 87 99253 5773. O gado da sua fazenda provavelmente já teve problema com o carrapato, berne ou mosca dos chifres, não é mesmo? O clima tropical e úmido do nosso país favorece o desenvolvimento e multiplicação desses parasitas. Hoje você vai conhecer os benefícios do Colosso Pulverização, produto capaz de tratar apenas com um litro até 200 animais. O Colosso Pulverização, disponível em diferentes apresentações, combate os principais parasitas externos de rebanhos. Um exemplo é o carrapato, inseto que suga o sangue dos animais e impacta diretamente no desempenho deles, ou seja, para as produções de carne e leite. Tem o parasita externo, o carrapato, o berne, que provocam grandes prejuízos, porque provocam muito estresse nos animais, faz com que eles reduzam a sua alimentação, aumentem o deslocamento dele, aumentando o gasto energético e reduzindo a quantidade de alimento. Com certeza isso vai gerar perda de peso. Perda de peso é prejuízo para o produtor. Um dos principais diferenciais do Colosso Pulverização é a concentração dos princípios ativos. As taxas de cirpemetrina, clorpirifose e citronelau são as mais elevadas em comparação com outros produtos do mercado. A aplicação pode ser por banho de imersão ou pulverização. O Colosso Pulverização é uma excelente escolha naquele gado que está mais parasitado, que está com uma alta infestação de carrapato, por exemplo. Então, via pulverização você consegue atingir os locais, por exemplo, entre pernas, barbela ou peito, que é onde o carrapato fica mais localizado. Se você fizer uma pulverização adequada, com uma pressão adequada, contra a direção dos pelos ali, o produto penetra pelo pelo, atinge o carrapato. Como o produto funciona via contato, ele vai acabar eliminando o parasita. Agora a gente vai acompanhar o passo a passo da aplicação do Colosso Pulverização nos animais. Para conseguir máxima eficiência do produto, é importante seguir corretamente as etapas. Vamos saber quais são elas. O responsável pela aplicação do Colosso Pulverização deve usar uma roupa adequada. Macacão, óculos, respirador, luvas e botas, conhecidos no mercado como EPI, equipamento de proteção individual. Esses cuidados vão evitar possíveis intoxicações. Protegido, agora é hora de fazer a pré-diluição do produto na bomba costal. A dose recomendada é de 25 ml de Colosso para 20 litros de água. É sempre importante seguir as recomendações de bula. Fazer a diluição correta do produto. 25 ml de produto, dilui em 20 litros de água. Essa é a recomendação básica aí. Uma bomba costal. Uma bomba costal de 20 litros trata, em média, de 4 a 5 animais, numa pulverização bem feita. E é sempre importante também ter a orientação do médico veterinário que acompanha a fazenda, para indicar sempre qual é o melhor momento para fazer o tratamento. É fundamental também respeitar o período de carência, para se evitar que encontre resíduos na carne e no leite. Para a maior segurança do animal, é importante fazer aplicação em horários mais frescos do dia, de preferência no período da manhã ou no finalzinho de tarde. Não aplicar em animais cansados ou debilitados, e em recém-nascidos, porque neles pode haver intoxicação. Programa de hoje, ó, estava cheio de soluções. Vamos rever e anotar? Para bovinos, voz performa, colosso pulverização, linha de reprodução. Consulte sempre o médico veterinário, siga as doses e as recomendações de bula. Mais informações você encontra em ourofinosaudeanimal.com ou então é só ligar no 0800 941 2000. O programa já acabou. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Tchau! 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 Tchau!